Muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Atenção agora, bem devagarinho, ó. Pra gente iniciar uma movimentação sem forçar muito o tronco. Balança aqui, ó. Ó o joelho, ó. Pessoa um pouquinho, ó. Dá uma alongadinha pro lado. O outro. Isso. Aí, atenção, vai alongar pro lado, ó. Balançou, ó. Dá uma alongadinha. Outro lado, balançou. Vamos alongar pro outro lado, ó. Vem agora. Valeu, legal. Balançando. Flexiona o joelho, ó. Aí, põe a perna pra trás, como se fosse gingar. Força a perna da frente, flexiona. Roseli, joga seu tronco pra frente, ó. Troca. Troca. Muito bom, galera. Pra trabalhar o equilíbrio e ainda aquecer ao mesmo tempo, presta atenção. Roseli continua na cadeira, vai só levantar o joelho e segurar. Nossa. Presta atenção. Tenta achar o equilíbrio. Vai levantar uma perna só um pouquinho. E fica, sem deixar ela cair, ó. Só um pouquinho. O segredo é o seguinte. Marca um ponto no chão e fica olhando fixamente pra esse ponto. Vambora. Vou olhar pro chão, hein. Segura. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Se concentra. Quatro. Três. Dois. Um. Legal. Respira fundo. Solta bem a musculatura. Equilibra. Marca um pouco no chão. Levanta só um pouquinho a perna. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Legal. Balançando de novo. Relaxa. Relaxa. Respira fundo. Dá qualidade pra tua respiração. Respira fundo. Legal. Beleza, turma. Agora, eu vou levantar essa mesma perna com esse mesmo ponto de referência, segurando o joelho. Eu vou pôr uma perna um pouquinho pra trás, ó. A perna da frente, ó. Eu vou segurar. Se eu não conseguir, a parede, tá? Mas se der mais um ponto no chão, segura um pouquinho. Vamos fazer menos segundos, vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza. Prontou. Outro lado. Segura. Ponto fixo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Dá uma gingadinha bem devagar, bem devagar, ó. Respira. Aê. Parou. Agora, essa perna que eu vou levantar, ela tá aqui na frente, ela vai aqui pra trás, ó. Vou segurar um pouquinho aqui, ó. Vambora. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Parabéns. Dá uma gingada, respira. Ginga devagarinho. Respira. Vamos com a outra perna para trás agora. Equilíbrio, hein? Fixa um ponto no chão e vamos embora. Saiu. Ficou. Cinco. 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 Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Gingou. Balanço curto. O equilíbrio é fundamental para a gente poder ter um fortalecimento da estrutura óssea e muscular. Aê, legal. Afasta mais a perna, já que a gente está mais aquecida agora. Ajeita a coluna certinho, postura da coluna. Inspira. Fecha os olhos, ó. Inspira. Vai com os braços lá em cima, ó. Junta as mãos. Palma da mão junta. Inspira. Expira e volta os braços. Mais uma vez. Inspira. Junta as mãos. Vai ao máximo alto que você conseguir. E aí, volta. Solta o ar. Inspira de novo, a última. Segura. Aí, sobra. Beleza. Presta atenção. A minha mão esquerda, bem devagarinho, vai no pé direito. Enquanto isso, a mão que sobra, ela vai lá para cima. Observa. Vamos fazer devagar. Mão esquerda, no pé direito. Inspira, ó. Respira. Inspiro. Respiro. Vamos lá. Aê. Para lá embaixo. vai voltando devagar muito bom, turma beleza vamos continuar com esse exercício de isometria pra continuar fortalecendo sem necessidade de muitas repetições tá bom? então vamos lá, agora o exercício vai ser o seguinte eu vou tá na ginga a hora que vocês quiserem vocês vão me seguir vocês vão fazer uma bênção segurar um, dois e dar uma chapa pra trás um, dois cada um na sua amplitude a tua amplitude aqui embaixo fica aqui, um, dois aqui embaixo, um, dois Roseli, você vai fazer assim com o braço vai com o tronco lá na frente um, dois e vai lá pra trás um, dois tá? mais alto o teu braço mais força no ombro tá? pra você poder tocar a cadeira se você conseguir mais tempo faz mais tempo conseguir mais alto faz mais alto vamos embora cada um respeite o seu limite agora João Lu ó, o segredo é o tronco ó se o tronco vai pra frente ou pra trás ele equilibra mais continua, continua eu tô imaginando eu vou, pessoal eu vou colocar minha tela pra destacar, tá? isso vamos embora continua continua vamos embora continua mais um pouquinho vamos embora boa Gustavo boa Jouluca boa boa Pardal pessoal a outra cada lado bem alto hein vamos embora Calão para Rose beleza galera bem devagarinho volta pra ginga respira fundo balança vai trocando a base quando eu falo troca a base é isso aqui ó uma base eu vou forçar o joelho vou trocando forço pra cá esforço pra lá o Deli vai usando bem o tronco Rose vai usando bem o braço isso muito bom gente vamos agora com um pouco de negativas aí fugindo do movimento tá? vamos fugir um pouquinho dos movimentos deixa eu só ajeitar a tela que tá um pouco de claridade agora que eu vi que é melhor beleza vamos lá todo mundo aqui ó perna esquerda atrás Roseli braço esquerdo atrás tá? para nessa posição em vez de voltar em vez de voltar o pé para frente voltar o pé bem pro lado ó vamos embora vem segura flexiona esse joelho palma da mão no chão a outra mão aqui ó protege a cabeça e as costelas aí gingou outro lado de novo vai segura voltou legal eu quero torçar um pouquinho vou abaixar um pouquinho mais quem puder ficar alto outro lado deixa sempre os braços na frente tá? para se proteger olha o braço aqui na frente ó eu vou descer braço na frente ó legal mais uma vez outro lado respira e vai ó inspira aí quando voltar expira se eu quiser forçar mais vou colocar duas mãos no chão ó e aí eu volto quem puder fazer quem não puder fazer faz com a mão só aí legal gingando respira fundo beleza como é que eu posso vir num contra golpe aí vem um chute na minha direção eu desci eu posso voltar já dando um ataque no amigo então essa perna que tá esticada ela pode raspar o chão Roseli você com o braço ó desceu aí esse braço aqui ó vem bate ó desceu e vem com esse braço e bate tá isso nós vamos fazer o seguinte turma desceu aqui ó quando eu for colocar o chão no chão a perna que tá estendida ela vem junto ó como se fosse um leme ó vou pra lá ó perna vai junto e aí passa uma rasteira que eu corto a capinha tá vamos embora flexão no joelho respira vou pra lá atenção descia ó na minha mão fora minha perna vai junto quanto mais rasteiro melhor não levanta muito o quadril cada um faz as suas condições do outro lado atenção mais uma pra cadalar mais uma pra cadalar a última bora ae dá uma relaxada tronco lá na frente relaxa respira fundo legal uma perna passa na frente da outra cruza a perna vai lá na frente outro lado beleza legal vamos pra outra esquiva outra ataque tá agora atenção pro parar daqui vem um chute na minha direção o chute tá vindo na direção do meu tronco eu vou dar uma vou passar a perna para trás tá nessa perna para trás o meu joelho vai flexionar bastante ó flexiona de novo flexiona aí eu ponho aqui ó essa perna aqui o joelho não tá totalmente flexionado nem todo estendido nem o termo tá e se possível une as duas pernas não deixa afastado não que é perigoso aí essa mão do lado da perna que tá na frente palma da mão vai no chão o meu tronco tá aqui na frente ó eu não tô jogando o peso do corpo lá pra trás tô aqui na frente o meu pé que tá aqui atrás tá na ponta do pé se ele tiver o pé inteiro eu caio ó é pra frente vou mostrar de novo tô com as pernas paralelas tá vindo um chute na minha direção a perna direita vai pra trás o braço direito vai proteger ó aí eu desço mas tem que ser uma coisa suave tá o que acontece se tiver pegando um pouquinho já fica aqui no chão ah barça é difícil fica no chão já a poeira é para todos a gente precisa saber adaptar tá aqui ó põe uma perna pra trás e se defende se quiser pode treinar assim não tem problema agora quem quiser treinar mesmo pro jogo então tá em pé eu recomendo já tá com os joelhos flexionados pra reduzir o agachamento aí ó outro lado beleza vocês tentassem fazer dez vezes pode ser da ginga ó um bota o peito pra frente dois aí vai ou tá aqui no chão tá bom? vambora quero ver vocês dez vezes vambora respira isso Roseli vamos ver a galera isso muito bom pessoal mais uma pra cada lado caprichada aí legal 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 muito bom tá mais escuro vamos gingar galera vamos gingar agora gingando respira respira fundo respira fundo tudo bem agora atenção vai vir a negativa a perna que tá flexionada vai voltar batendo atenção a minha perna direita ela desceu ela vai pra trás depois ela volta batendo foi pra trás desci agora eu vou fazer um rolê pra esse lado aqui ó rolê pra cá pra poder levantar o rolê serve pra eu levantar quando eu tô aqui ó essa perna vai aproveitar pra bater pessoal por aí chama de chapéu de couro que parece que é um chapéu mas a gente chama de martelo girando se fosse bater o martelo girando tá então ó eu vou pra lá vou colocar uma mão depois a outra quando for a segunda mão vem a perna um agora o outro lado desci essa descer é o que vai bater desci mas eu vou pra lá com essa perna deu pra entender? então faz a negativa o martelo de giros quem quiser fazer no chão ó já fica no chão ó um pode sentar aí vai o outro pode sentar aí vai o outro tá bom? Roseli você aqui ó tá na cadeira sai um pouquinho pra trás bate pra cá sai um pouquinho pra trás bate pra cá tá bom? galera dez vezes se bora quero ver isso aí Cauã muito bom põe a outra mão no chão Cauã Pardal e Cleide perfeitos perfeitos decidir quem vai lavar a louça aí a hora é essa pra decidir quem acertar o outro lava a louça perfeito ae João Luca muito bom Gustavo não vão cair no sofá aí pelo amor de Deus aí Gustavão vou te dar o cordão verde hein Gustavo tá de tá de tá dez mano bora Roseli bonito bonito parabéns turma muito bom muito bom muito bom vamos pra cada lado último pra cada lado vou fazer aqui também último pra cada lado ae gingô respira vamos gingar e fazer uma ginga criativa pode brincar pra lá pode brincar pra cá pode fazer um floreio ó mistura capoeira com samba mistura capoeira com samba mistura mistura o samba e a capoeira tudo relaxa brinca 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 respira sorria a vida é maravilhosa gente a vida é muito curta pra ser pequena vamos fazer o nosso melhor transformar isso aqui num paraíso terrestre vambora brinca se você tiver em dupla brinca com a sua dupla aí pardalzinho que beleza boa João excelente maravilha turma maravilha agora é o seguinte a capoeira ela é disfarçada né então você vai fazer o seguinte vai fazer essa ginga brincando e de repente você vai soltar um golpe de ataque por exemplo tô aqui ó tô na ginga tô brincando com o braço tô lá tô aqui de repente ó virei no chute volto pra brincar sorrindo sorrindo eu não posso mostrar que eu tô bravo de jeito nenhum tá bom ginga um pouquinho e dá-lhe o ataque quero ver todo mundo sorrindo a capoeira é a arte de gingar sorrindo vambora brinca brinca surpreende seu amigo não mostra que você vai dar o chute quero ver malandragem malandragem tá bonito brinca 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 Aê, bem devagarinho vai gingando, bem devagarinho vai gingando. Beleza, vai parando devagar, vamos sentando, respira, aê, muito bom, deixa as pernas unidas, sem flexionar os joelhos, Roseli, senta de uma maneira confortável na sua cadeira, senta com as costas bem encostadinhas, senta aí no apoio e no encosto, é, encosta bem, Roseli. Aê, pessoal, volta calma, pode ficar com os olhos fechados, alonga lá em cima, respira fundo, entrelaça os dedos, estende bem o cotovelo, inspira, bem forte a inspiração, solta, mais uma vez, inspira, tenta levantar o corpo quando eleva o braço, o braço não é só para segurar, é para levantar o corpo, aí solta, mais uma, tenta levantar bem o corpo, vamos embora. Muito bem, eu vou lá na frente agora, eu vou inspirar, levanto o corpo e solto, e vou lá na frente, ó, solto o alho e vou lá. Vamos de novo, tenta achar longe. Trabalha bem a respiração, não tem pressa, cada um faz o seu, devagar. Mais uma. Mais uma. A outra. A outra. A outra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Outro lado Aí vai lá na frente Beleza, balança para um lado e para o outro Balança Legal Vamos tentar agora abraçar as duas pernas, tá? Deita Abraça as duas pernas Agora abraça uma só A outra perna fica no chão Perna no chão Força, força bem Levanta um pouquinho o pé, força para cá Roseli só abraça a perna, tá? Outro lado Agora abra os braços, joelho para um lado, cabeça para o outro Vai trocando Aí levanta o quadril bem alto Ó Aí Beleza Maravilha, turma Espero que vocês tenham gostado da aula aí Beleza? Muito obrigado pelo carinho de vocês Deixa eu só dar uma pausa na música aqui rapidinho Peraí Beleza Gente Obrigado pelo carinho de vocês Vou tirar uma fotinho aqui nossa Para a gente Só um minutinho Atenção, sorria Peraí que foi com flash Vou ter que tirar sem flash Eita, vamos lá Agora sim Sem flash Sorria Gente, obrigado Tá bom Feriado aí Feliz dia das crianças E a gente vai se falando Tá bom? Tchau, galera Com participação no meu Ô, Mestre Com participação no podcast do Zé Para que eu estou gravando, não para? Legal Beijo Beijo no coração aí Todo mundo fica bem Nossa Senhora de Aparecida Abençoe no dia dela Segunda-feira É isso aí, Gu Obrigado Valeu Tchau Achei Agora passou, é Tchau 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 Tchau